Música Senhor Norberto Metti Agradecemos também a presença do secretário de desenvolvimento regional, Cleverton, João Batista Do senhor Wilson Vandal, conselheiro do Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina Neste ato, representando o presidente do Tribunal de Contas, senhor César Pontes Muito boa noite a todos Eu quero saudar especialmente o nosso prefeito João Paulo Kleinubin E pedir permissão para as demais autoridades para saudá-las todas na pessoa do nosso prefeito João Paulo Gostaria também de saudar os nossos patrocidadores que devem ter representantes aqui A imprensa, os colaboradores todos do Oktoberfest, os funcionários da Vila Germânica Os integrantes de clubes de Cassitiro, a imprensa, enfim, todos os senhores e senhoras A partir de 2005, quando nós iniciamos o reposicionamento mercadológico do Oktoberfest Com a adoção de várias medidas de repaginação Do diretor de desenvolvimento econômico do município, Silvio Zimmermann Neto Representando o secretário municipal de desenvolvimento econômico E do diretor executivo da Fundação Municipal de Desportos, Cláudio Rouser E do diretor executivo, Silvio Zimmermann Neto Obrigado.